Música Bom meus amigos, vamos deixando aqui o quilômetro 100 né A última vez que eu dormi aqui é a mesma barraca bem aí ó E aí vamos lá, seguindo essa viagem Tem chão ainda, falta 100 quilômetros pra chegar em Maitá E 230 pra chegar lá no, lá no, na vila de Realidade A ideia hoje é dormir lá em Realidade E amanhã pegar o trecho do meio da 319 Deixando aqui o quilômetro 100 no Júnior E seguindo nosso roteiro Bom pessoal, é o seguinte Que é o estado de Rondônia né Pra cá vai pra Porto Velho, por onde eu vim Porto Velho é essa direção Logo ali é a divisa de estado E aqui É Manaus Maitá e Manaus Bom pessoal, é o seguinte Hoje é dia 12 de Juiz né Ih rapaz Aí Tem essas manias de arrumar as coisas Eu já esqueci meu óculos que tá bem aqui cara Ainda bem que o bicho não caiu ó Eu tenho essas manias de tá Arrumando as Arrumando e deixando óculos aí Às vezes esquece ele aí Lá aí cara, cara aí quase que ia Quase que ia perdendo ele Agora tá aqui na minha vista Bom pessoal, é dia 12 de Julho É o chamado dia dos namorados né Desde quando eu conheci minha esposa A Simara É a primeira vez que a gente não passa junto nessa data Porque ela tá em boa vista Eu tô aqui na BR-319 né Tô aqui na estrada É Eu não tenho como entrar em contato com ela Porque meu celular deu problema né E aí o celular dela também deu problema É engraçado né Então assim Não tenho como me comunicar com ela né Aí eu não sei se ela tá lá na casa da minha mãe Não sei Eu chegar lá em realidade Eu vou pegar o celular de alguém Pra eu poder Me comunicar com a minha mãe Vamos ver se ela estiver lá Aí se ela estiver lá eu falo com ela Se não eu falarei quando um dia ela estiver na casa da minha mãe Ou Ou algo do tipo Lá da onde a gente mora Pra casa da minha mãe é pertinho É só 10km dentro da cidade E aí Falar o que da minha esposa cara É uma pessoa boa Entendeu É Me ajudou muito também Durante esses anos Também ajudei muito ela também Nós se ajudamos né É Se eu tô aqui É com o intuito De realizar o meu sonho E também Em busca de um futuro melhor Pra nossa família Entendeu Fazendo aquilo que eu gosto né Que é pegar a estrada Tchau Tchau Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bom, meus amigos. Passando aqui agora por mais uma torre da Embratel. É a terceira de Porto Velho até aqui. Mais um ponto de apoio. Ou seja, lá do centro até aqui foram 40km de pilotagem. Porque essas torres a cada 40km elas parecem na estrada. Torre da Embratel. Só que a cada 40km é marcando de Manaus até Porto Velho, entendeu? Elas começam a marcar lá de Manaus. Bom, meus amigos. Chegando aqui na fiscalização do Idarom. Está de Rondônia. Uma parada obrigatória. Um ponto de apoio. Aquele posto de fiscalização. Estamos chegando na última divisa de estado. Amazonas com Rondônia. Ou seja, vamos deixar no estado de Rondônia. E agora definitivo apenas o estado do Amazonas. Olha os adesivos da galera que passaram por aqui, ó. Aqui o meu eu coloquei aqui atrás da placa. Aí, ó. O meu está aqui atrás da placa. O meu. É isso aí. É... Aqui, pessoal. Quem vai no sentido Porto Velho é a primeira divisa de estado, certo? Então, aqui você está deixando o Amazonas e aí na frente entrando em Rondônia. Aí lá na segunda divisa, você está deixando o Rondônia e voltando para o Amazonas. E na terceira, você deixa o Amazonas e volta para a Rondônia. E na quarta, você deixa a Rondônia e volta para o Amazonas. Ou seja, se o Rio Madeira não fizesse divisa de estado, então Porto Velho pertencia ao Amazonas, né? Então, por isso que eu estou falando para vocês que o Rio Madeira, ele faz a divisão do Amazonas com o Rondônia, entendeu? Justamente por isso, tá entendendo? Então, ó. Você sai do Rio Madeira, você vem, entra no estado do Amazonas. Aí depois vem a primeira divisa do estado, né? Que é você entra em Rondônia. Aí depois vem a segunda divisa, que é você volta de novo para o Amazonas. Aí a terceira, você entra em Rondônia e agora você está entrando no Amazonas, entendeu? É isso. O meu adesivo está aqui atrás. É isso aí, pessoal. Para cá está Porto Velho. E aqui, Amazonas. Agora, definitivamente, vamos ficar no estado do Amazonas até o Rio Olalau, na BR-74, que é em Rapa Roraima. O Maitá, 71 quilômetros. O Labira, 269. E a Pui, 440. Então, pessoal. Agora nós vamos estar definitivamente apenas no estado do Amazonas. A gente vai deixar no Amazonas agora só lá na BR-74, depois de Manaus, já entrando no estado de Roraima. Agora nós vamos ficar no Amazonas agora por um bom tempo. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Passando aqui por mais uma torre. A torre da Embratel, azul, ponta de apoio. Olha aí, ó. É a entrada aqui da torre da Embratel. E é a 4ª torre de Porto Velho até aqui. Estou indo na Embratel. Pessoal, aqui na BR-319, saindo de Porto Velho para Manaus, eu vou falar para vocês os pontos de apoio da BR-319. Caso você queira passar a noite em um desses lugares. Saindo de Porto Velho, no quilômetro 100, tem o restaurante do 100, que é lá no Júnior. Ele é um ponto de apoio. Entendeu? E aí, você chega em um Aitá, né? Depois de 100 quilômetros. Aí, de um Aitá, o próximo ponto de apoio é, em realidade, né? Na vila. Que é o KM-588. E depois de realidade, o próximo ponto de apoio é o KM-502. Fogão de lenha. A da Dona Maria. Depois do fogão de lenha, que é o KM-502. O próximo ponto de apoio é a Fazenda dos Catarino. Que é o KM-490. Depois da Fazenda dos Catarino, tem o restaurante do Gaúcho. Que é o KM-470. Depois do Gaúcho, o próximo ponto de apoio é a Toquinha. Que é o KM-400. Quer dizer, 403. Lá no Toquinha, no canteiro de obra. Depois do próximo ponto de apoio é o KM-370, no restaurante do Raimundo. Aí depois do restaurante do Raimundo. O próximo ponto de apoio é o KM-288, lá na Raquel. Aí depois do próximo ponto de apoio é o KM-260, no Igapó-Açú. Aí depois é o KM-110, no caneiro Castanho. E depois é o KM-12, lá no caneiro da Vazer. E também tem as torres da Embratel, a cada 40km. Tudo isso que eu falei aqui são os pontos de apoio, na BR-319. A gente tem as torres da Vazer. A gente tem as torres da Vazer. Bom, meus amigos. Chegando aqui no KM-679. No término do primeiro trecho da BR-319, né? De Porto Velho a Manaus. Término do primeiro trecho. Aí no trocamento com a Transamazônica. Aqui é o posto da Polícia Rodoviária Federal, né? Da PRF. Virando aqui à esquerda é a Transamazônica BR-230, que é Raipalabria. E pega o outro lado da BR-319, né? Sentido Manaus. E aqui é a BR-230, sentido a uma Itá, 5km e Itaituba, 1.054km. Agora estamos na BR-230, a Transamazônica. Eu vou alinhar uma Itá porque lá em Porto Velho eu esqueci de comprar uma corda pra me amarrar esse carote quando eu for completar ele lá em realidade. E também eu vou dar uma olhada no quanto é que eu tenho na minha conta. Vou procurar um banco da caixa e dar uma olhada no meu saldo. Virando aqui à esquerda é o anel viário, que o Maitá está a 230. E aqui é o portal de Maitá. Aquele anel viário ali foi feito mais pra caminhão, pra poder passar por fora da cidade. Pra embarcar lá na frente, pra facilitar o tráfego. Aqui na cidade de U-Maitá. 14h15min. Vou vir aqui só pra comprar uma corda aqui. E aí pra amarrar esse carote lá na 319, quando eu for encher ele. Vou comprar aqui uma loja aqui de... Material de construção. Vou ver se eu acho aqui pra poder... Comprar essas cordas. Simplesmente pra poder amarrar aqui o carote. Que só uma cordinha pequena que tá aqui não vai aguentar não. Ali é a borracharia de onde eu passei quando eu fui remendar o pneu. Aquela vez lá. Vou deixar pra dormir lá em realidade. Chega lá de tardezinha. Aqui é o terminal rodoviário. Acesso. Eu só acho aqui... É aqui que começa a cidade praticamente. Materiais para construção. Achei. Parar aqui nessa loja aqui. Tem essa corda aqui que eu tô querendo. Comprar a corda aqui. Deu 9,75. 3 metros de corda. Que eu vou amarrar esse carote aqui pra poder... Encarar aí a 319. Pedir 3 metros. Porque 3 metros fica... Chegando aqui a loja de material de construção. Eu vou ali no bolso da caixa pra dar uma olhada ali... Como é que tá... Dar uma olhada ali na minha conta, né? Sacar o dinheiro também. E aí seguir viagem. E fica por aqui a... Pra lá vai pra Itaituba. E aqui... Aqui é o DENIT, ó. De um Maitá. Vamos ver se acha aqui... Aqui é a rodoviária. É a rodoviária aqui. É? Deixa eu ver. É a rodoviária. Diz a moça aqui... O banco da caixa fica por aqui assim. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se é pra cá. Bora ver. Isso aqui é a cidade de Umaitá. A cinco quilômetros do trocamento com a... 319. Até mesmo é que tinha cinco que dá um banco da caixa aqui. Esquece aqui. Esquece aqui. Não... Contabilidade de Rio Madeira. Eu não sei se aqui é contramão. Como é que é aqui? Não. Contramão, não. Ali, achei o banco da caixa. Não, acho que eu não tô com a outra mão, não. Não tem nenhuma faixa de Z, nem uma placa. Deixa eu ir na caixa aqui. Sacar um trocado. Pois é, pessoal. Tô aqui dentro da caixa aqui de Umaitá, ó. Resolver aqui a questão aqui. Ver o saldo da minha conta. E sacar um dinheiro aqui. Vamos, pessoal. São 14 horas e 30 minutos. Vamos descer agora em direção à vila de realidade. E a praça aqui de... O pessoal da prefeitura aí trabalhando. Faz um motoboy aí, ó. Aqui é a Transamazônica. Quem vai pra... Itaituba. Ali foi a borracharia que eu tive uma vez ali. Pra emendar meu pneu. E aqui é a continuação da Transamazônica. Agora em direção à... O... Realidade. Outro lado da BR-319. Bom, pessoal. Aqui tá o portal de Umaitá, né. A bateria da Agroprote descarregou na hora que eu tava passando aí, ó. No portal. Mas tá de boa. Peguei aqui e troquei a bateria. Só tem uma bateria agora. Mas dá pra chegar até em realidade. Música... 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto